Olá pessoal, sou Fábio Bandeira do administradores.com e esse é o Insight em 100 segundos. E o papo hoje é como podemos encantar nossos clientes e a nossa equipe. Hoje, com o mercado cada vez mais competitivo, encantar é uma das principais necessidades de marcas, lojas e empresas que precisam vender ou melhorar o rendimento de suas equipes. Por isso quero compartilhar alguns insights do Kai Kawasaki, que foi o responsável por décadas pelas campanhas de marketing da Apple e também a colunista do Administradores. Kai indica que o encantamento não envolve manipulação. Encantar significa surpreender, marcar, gerar uma experiência maior e melhor do que a esperada. No entanto, para que isso aconteça, é preciso saber o que seus clientes pensam, querem e acreditam, além de sempre demonstrar o máximo de interesse no bem-estar deles. E como encantar? Segundo o Kai, acredite em si, em seus objetivos, sucesso e, claro, nas palavras que saem da sua boca sobre o seu produto. Sendo chefe, ofereça um ambiente onde seus funcionários sintam prazer em trabalhar. Dê à sua equipe três coisas, maestria, autonomia e propósito. Para alcançar um bom desempenho, é necessário espaço, ferramenta, talento, força e confiança na equipe. Para os clientes, utilize canais como Facebook, Twitter e Instagram para informar, interagir e ouvir opiniões sobre o seu produto. Dê valor às interações dos seus clientes com respostas personalizadas. Em resposta, procure ver o perfil das pessoas e dar um gancho que as conquiste. Envolva o público na criação de conteúdos e produtos oferecendo presentes ocasionalmente. E, claro, simplifique a linguagem o máximo possível. É isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Não esqueça de compartilhar e inscrever no canal. Tá bom? Um abraço. Bons insights. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí